Depois de Romeu e Julieta. A história de amor que todo mundo aguardava. Alô, Juju. Sou eu. Eu quem? O amor da tua vida. Fábio Júnior? E Fábio Júnior, Maria Fábio Júnior. Sou eu, Paulinho Gogó. Você quer ouvir minha história com a nega Juju? Não. Então tá bom. Já que você é inceste. Eu se lembro do dia que eu conheci a nega Juju. A cutícula da minha unha. A senha do meu wi-fi. Nega! Ai, que susto! Você tá lembrada de mim? Não. Quem é você? Eu sou o Paulinho. Paulinho Moela? Eu fiz de tudo pra fisgar o coração daquela nega. Sargento, com licença... Tira a roupa! Eu só tô ouvindo se alistrar. Tira a roupa! Tá bom. Tem alguma coisa errada aí que não tá certa. O sargento nem deixou eu falar. Agora eu tô aqui junto de um monte de homem, tudo pelado, balançando aí jabuticaba. E eu que sou carteiro, só vim entregar uma carta. E foi lá que eu conheci a maioria dos meus amigos. Qual o seu nome, soldado? É língua gastrite, seu moço. Nossa, sua vó torta, cheia de verruga na bunda... E foi lá que eu conheci o Celso Bigorna também. Ô, Bigorna, tu gosta de mulher com muito peito? Um dois pra mim já tá bom. Ô, Biricotico. Tu tem foto da nega Juju pelada? Uhum. Mostrando a boca da cabrita? Chega a berrar. É... O avião está sem combustível, tá ok? Tá ok, não! Tá ok, não! Mas que história é mentirosa, hein, rapá? Fui tentar ser músico famoso... Fala, Zeca! Eu tô fazendo isso pela nega Juju, sabe? Grande Juju. Tentei a sorte como adivinho... Afinal, você e a Juju se encontraram? Moleste a parte, eu se dei muito bem. Seu príncipe vai chegar... Num carro branco. Num carro branco importado? Num fusca branco. Que merda, hein? As histórias que você já ouviu. Eu tava o crente que eu tava abafando. Mas a nega Juju... Nunca foi fácil. Agora você vai ver nos cinemas. Fato venéreo. Quem não tem dinheiro, conta história! O senhor concorda, doutor? Falou comigo? 9 de abril nos cinemas.